E aí gurizadinha, boa noite, boa noite, domingão Tamo aqui gurizadão, o carro tá lá Até hoje de dia não gravei vídeo, o Rick tava por aqui, o meu amigo é Rick, Carlos Carlos Henrique tava por aqui Metemos uma boia ali meio dia no disco ali, uma alça com galinha Daí agora vim pra cá, que é o box que eu vou descarregar aqui Aqui onde é que tá aquele berçadinho azulzinho ali Deixei meu caminhão aqui embaixo da área, que tava dando as garoas meia forte E agora tava aqui, chegou um doido aí, me chamou pelo nome Eu falei, ô, mas vou descer pra ver quem é, né Descer pra ver quem é, olha aí o carrão do homem Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui Olha o carrão do doido, olha o carrão do doido aí, ó Lá de Minas, lá de Uberaba, Uberlândia É Uberaba ou Uberlândia que tu é? Uberlândia Uberlândia, olha o carrão, 250 Reprogramado pra 280 na Caixaria O que que dá de peso aí? Ah, então é 19 19 mil quilos aí, mais ou menos, ele é aquele slow que puxa o caixaria com as caixas Esse é a pegada, outro dia aí o Pipoca tava conversando das caixas Já tava trocando ideia aqui com ele, ele tem as caixas As caixinhas já é dele, só chega aí, baldeia as caixas pra caixa do cliente Depois acelera, né Joga as caixas vazias pra cima do caminhão Amarra e tchururu, vai pra próxima carrada É isso aí, o freio da caixaria é diferenciadão, né Depois o carro dói no top, né Só nos Michelin, né Aí tem, aí tem a moeda, aí tem a moeda Só Michelin E ainda tá metendo, agora tá metendo uma, como é que é? Uma costelinha na... Com moinho na batata Com a batatinha e deu, né É o que resta Chegou aí agora com o Pocã Tá carregado de Pocã, né Tal da bergamota Pocã E é isso aí, Cruzada É isso aí Como é que é seu nome? Como é que é o nome do amigo? Eu sou o Júnior, Tilanga Tilanga? Tilanga Aí, ó Diz que é inscrito no canal Desde que nós comecemos com o Mercedes, Cruzada Isso aí que é massa, aí, ó Cruzada conhece Vai trocando ideia, conhecendo E onde vai passando vai Vai apertando as digital, né E é isso aí Até daqui a um pouco mais, Cruzada Agora chegou o William aí, ó O William Vieira aí, ó Feira do produtor Já estão chegando, Cruzada aí, ó Ele tinha um F4000, cara Agora comprou esse Mercedes aí, ó Aí você vê Aí a turma acha que caminhão velho Não trava Vem lá de piedade lá Fazer as coletas lá E se bota pra cá Beleza Vamos lá buscar um pingado Que eles falam que fazem com leite Vamos jogar pro chão aí Vamos só jogar pro chão Se ele ir até meio dia vai lá Vai liberar o caminhão, vamos ver né Se até meio dia vai Erguei as mãos pro céu né Erguei as mãos pro céu daí Esse é o tal do Ceado Esse tal do Ceado Aí ó Passando o carrinho com as frutas E é isso aí ó, cor e pancada Cor e pancada Aí ó Estamos chegando na verdade do caminho aí Uns vão pra caixa Outros vão pra... Os bins aí de ferro Tem os bins de madeira Tem os bins de ferro aí Os gaiola Chegando em cima da atração Metade do caminhão mais ou menos E é fruta É fruta que não é galo mais Cê tá doido Cê tá doido macho O carrão tá aí O carrão tá aí ó O Ceado parou de chover Graças a Deus parou de chover Se não ia ser feia bocada né Tá bom agora já Metade do caminhão O povo já tava vazio Se Deus quiser Então tá grisadinha Boa noite, boa noite Daiana nesse posto Vai ser o nosso pernoite por hoje Olha eu mori só Carregadona de tela Tela e uns rolos de aranha Eu abri minha caixa Esquentei a comida No microondas lá do posto Sempre quando eu tô Com a comida já Pronta Eu não uso o fogão Porque parece que resseca Na panela Dando a gás né Eu pedi lá pro pessoal Do posto lá Eles deixaram usar O microondas Eu esquentei o microondas Já tá aqui Já ó Já tá aqui um Não dá pra ver direito Mas é um Como é que diz o outro É um carreteiro Um carreteiro Que o Meu amigo Carlos Henrique fez Eu e ele fizemos né Eu piquei as coisas E ele Foi mexendo os ingredientes Na panela Vou deixar a porta aberta Que tá Tá meio abafada ainda Aqui dentro Não tá muito frio Aqui ó Agora Mas também não tá muito quente Tá meio termo Virar a câmera aqui Pra nós conversar um pouco Eu vou Meter uma boinha Aqui agora É Boinha de respeito Meu amigo Carlos Fizemos sobre Sobrou né Daí ele não tinha geladeira Eu peguei Fiquei pra mim Tudo que sobrou Ainda sobrou Um pote desse inteiro Ontem eu comi metade De noite na janta E agora eu comi o resto Então tá Cruzada E descarreguei O abacaxi Guilhermei uns pedacinhos E aí Deu tudo certo Não quiseram me pagar Uma diária Mas fazer o que Nesse Elas é assim né Não adianta Tem lugar que não Pago diária Não pago Então né O cara tem que subir Bem pro Belém Ou pro São Luís Do Maranhão Ou pro Tocantins Pra descer com o abacaxi Sabendo que o abacaxi É enrolado pra descarregar E é o que é Entendeu Não tem Discordar Em outros lugares O abacaxi pode ser melhor Mas lá no São Luís Do Maranhão Lá no Belém No Pará É assim Não adianta O abacaxi é assim Vem pra dois dias Chega ali Se fica três Não paga diária Alguns pagam Alguns não pagam Alguns quer pagar Sem pila Duzentos Trezentos O certo Seria setecentos e vinte reais Que é o preço certo Que tá no sindicato Mas ninguém paga Não adianta Empresa Transportadora Paga Só que transportadora Tem aquela coisa Na cruzada Às vezes tu carrega um frete E o frete é bom Mas tipo assim E agendamento longo Às vezes tem que Entrar numa empresa Tem agendamento Carrega num dia Descarrega lá No outro dia Então tipo assim Às vezes a gente opina Por carregar essas cargas de fruta Por ser mais rápido Pra carregar e descarregar Mas às vezes Dei elas por elas Mas às vezes Também compensa Às vezes a carga de firma Eles estão pagando Um pouco mais Um pouco menos Porque é menos Que nem dos outros A carga de firma Tem adiantamento Eles pagam adiantado Uma porcentagem do frete Setenta por cento Ali mais ou menos E aí depois Tu descarrega Recebe o saldo E a fruta não A fruta não recebe nada Só recebe no cliente Descarregou no cliente Recebe Então às vezes Tem gente que não gosta De dar fruta Por causa disso aí Mas nós né Como a gente já tá no ramo Já faz um tempinho A gente conhece Os caminhos A gente vai na fruta E vai na carga de firma Vai nos dois Eu descarreguei ali Abacaxi no Campinas Agora subi aqui Cento e poucos caem Pra carregar uma cebola Pro Rio Grande do Sul Carregar uma cebolinha Amanhã pro Rio Grande do Sul E é isso aí A cruzada Vou acabar o videozão Por cá Pra não ficar muito Muito comprido o vídeo Tá Um abração pro mineiro Que chegou ali Conheceu o caminhão Eu já troquei uma ideia Um abração pro William Também que chegou ali Com o caminhão Depois dele ali Fizemos Troquei uma ideia Metemos uma janta ali Deixar uma foto aqui Da cruzada A gente tirou ontem E é isso aí A cruzada Com Deus com os anjos Quem gostou do vídeo Conte, compartilha Não deixa de se inscrever No canal E quem quer acompanhar O dia a dia Me segue lá no Instagram É Luiz Arroba né Luiz Underline Moura Underline Bigode Então segue lá Nos nomes no Instagram Pra acompanhar o dia a dia E é isso aí Bora que bora Chama DJ Gustavo No more Baby Don't love me Don't love me No more Don't love me 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 Obrigado.